Aproximadamente R$109,00 no airdrop da Argentas. Sou o Bitcoin, que eu falo com vocês, é o Ivan. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Esse airdrop aqui tem um bom valor acumulado. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Meus amigos, então aqui direto no nosso website, são 4 estrelas e meia. Vamos precisar apenas do nosso e-mail. O valor estimado é de 24 euros, que hoje na cotação equivale a quase R$110,00. Beleza? Então aqui o equivalente, o prêmio máximo é de R$224.000,00 a urge. Fechou? Então a primeira coisa é registrar na Argentas, verifique seu e-mail, aguarde a verificação do embaixador, proibido contas feias. Então aqui, convide amigo, suba de ranking e ganhe cada vez mais. Então esse aqui é um airdrop que você vai ganhar a maior parte do dinheiro com referências, tá? Então já está avisado no começo do vídeo. Tem pessoas que não gostam de airdrop com referências, mas esse aqui é o airdrop com referências, beleza? Porém é um excelente airdrop, mesmo que você não vá fazer referências, faça o seu cadastro, tá? Porque eles também vão te dar dinheiro, beleza? Então ir ao airdrop, tá? O botão laranja aqui embaixo, o famoso botão. E aí a gente vai cair na parte do registro, tá? Vou traduzir pra vocês aqui rapidinho, ó. Então aqui, ó. Bem-vindo, você foi convidado por Ivan, que sou eu, beleza? Então aqui, ó. Quando você se inscrever, 10% das suas Argentas na Exchange terão um valor futuro estimado até R$44. Isso aqui é o que eles estão falando, tá? Não é real, não é 100% de certeza. Eu não confio em nenhum projeto de ICO, porque muitos deles são trapaceiros, tá? Então se ele está falando que você vai ganhar em algum tempo R$44 com 10% do valor que você vai ganhar aqui dentro, desconfie, beleza? Porém a gente tem que fazer, né? Porque pode ser que é um projeto top, tá? A Argentas é um projeto novo, então nós não temos muitas informações. Então vamos fazer o airdrop, vamos aguardar. O que eu tenho a dizer pra vocês é que esse é um bom airdrop e o sistema deles de referência é muito bem feito. E eles estão excluindo as contas fakes. Então sempre quando tem um controle de contas fakes é muito bom, tá? Porque é real. Então você vai voltar aqui, vai fazer o seu registro, o nome, o primeiro nome, tal, 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 beleza? Depois você vai fazer o login na sua conta e você vai cair aqui no back office da Argentas. Então eu tenho aqui 28 mil moedas já, já trabalho com a Argentas há algum tempo, tá? E eu estou trazendo pra vocês agora, beleza? Então pra vocês entenderem como é que vai funcionar, quando vocês fizerem o seu registro, eu vou precisar aceitar vocês na Argentas, tá? E a Argentas vai fazer uma análise detalhada no seu IP. Se você tiver mais de uma conta por IP, eles vão cancelar a sua conta. Então fiquem atentos, não usem contas fakes. Então após você fazer o seu registro, você vai ter o seu link de indicação, beleza? E eu vou ter que aceitar vocês, tá? Além de que vocês também vão ter que confirmar o e-mail de vocês, beleza? Lá na caixa de e-mail. Depois, ó, pra mim poder verificar vocês, eu vou clicar aqui em ver e verificar. Fiquem atentos que também, se vocês fizerem referências, vocês também vão ter que verificar suas referências, tá? Então clicando no botão laranja aqui, ver e verificar, ele vai te dar aqui os e-mails, tá? Então aqui, por exemplo, ó, você vai clicar no botão revê já. E aí ele vai te dar os seus e-mails, ó. Então, por exemplo, o Wanderson Cruz, do e-mail tal, ele se inscreveu e quer que eu aceite ele. Então eu vou aceitá-lo. A Argentas vai fazer um processo de verificação e aí ele vai estar liberado, beleza? Mota Joaquim também, ó, eu vou verificar. E aqui, ó, Flávio Lima, eu também vou verificar, tá? E aí quando acaba fica azul, beleza? Lembrando, tá, ó, não façam conta fakes. Então esse aqui, ó, esse Antônio Filho fez uma conta fake, ó, eu não consigo verificar ele, porque ele foi rejeitado pela Argentas. Então a gente pode ver que eles têm um programa aqui que está detectando contas fakes. É muito legal, né? Porque vai fazer com que eles paguem corretamente seus valores. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Quase R$110 aqui que eles estão prometendo, tá? Não é eu que pago. Muita gente vem na descrição, Ivan, quando vai pagar? Ivan não me pagou. Não sou eu que pago, eu apenas divulgo os airdrops, tá? 80%, 70% eu garanto para vocês lá no meu website, beleza? Então vão no meu website, procurem airdrops, porque lá são os melhores na minha opinião. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenham gostado. Deixem no seu like, se inscrevam no canal e valeu! Deixem no seu like, se inscrevam no seu like, se inscrevam no seu like, se inscrevam no seu like.